Estrela brilhante, nesta quadra festiva temos para si e sua família Roupas e calçados para adultos, candeeiros, jogos de consola, perfumes, carteiras, óculos de solo E a pensar na sua criançada, temos material infantil diverso Estamos localizados na rua dos Continuadores, em frente ao mundo moderno, em Nampula Desejamos assim feliz natal e próspero ano novo